De volta com o nosso programa, é isso aí, agora a gente fala de entretenimento. Com o desejo de ir além, além da rua de cima, do bairro vizinho, da cidade, da fronteira, além do que já conhece e mergulhar no que deseja explorar, vencer desculpas e deixar para trás a zona de conforto em busca de novos e empolgantes desafios. Amanda Barreto e Hernani Camargo em Pra Lá da Linha. Vini, meu amigo, estamos em Budapeste, capital da Hungria, perto dessa vista lindíssima aqui, a cidade é completamente maravilhosa. A gente veio aqui mandar um beijo enorme para você e convidar todo mundo que está assistindo o Vem Tem para assistir também o Pra Lá da Linha, toda sexta-feira, 10h30 da noite, na telinha da Terceira Via TV, né? Com certeza, e queremos desejar para você o mais sucesso ainda nessa nova temporada do seu programa. É isso aí, mesmo aqui de longe, estamos assistindo e acompanhando pelo site da Terceira Via. Abraço. Que saudade que eu estou desses meus amigos, gente. E você, já pensou em ir para lá da linha? Muito bom, não é verdade? Você confere aqui na telinha da Terceira Via TV e também em todas as redes sociais. Agora, a gente fala de lançamento, tem lançamento de clipe, é isso aí, e tem campista na parada. Eu amo muito quando isso acontece, ver os artistas aqui da minha terra ganhando a rede, é algo que me enche de orgulho. Vinho e Edredon é o título do novo single do cantor e compositor Gurgel, que você curte agora comigo. Hoje a saudade vem dormir comigo, pra que ficar assim? Você longe de mim, eu acordado sem o teu sorriso. Ai, que vontade de beijar tua boca, ver daquele jeito, tô aqui no meu apê. Eu sei o melhor jeito de te deixar louca, te proporcionando essa noite prazer. Faz minha camisa de pijama, deita na minha cama, hoje é Netflix, vi e Edredon. Mesmo tanto sem grana, do que isso adianta, poder ganhar o mundo sem teu coração. Faz minha camisa de pijama, deita na minha cama, hoje é Netflix, vi e Edredon. Mesmo tanto sem grana, do que isso adianta, poder ganhar o mundo sem teu coração. Bacana demais, todo sucesso a você, Gurgel. Galera, o negócio é o seguinte, o que é Páscoa? Isso aí. O bispo Dom Roberto Ferreria Paz fala pra gente no bate-papo super descontraído. Confira aí. Primeiramente, Dom Roberto, gostaria de agradecer ao senhor por tão gentilmente nos receber, por a gente falar um pouquinho do verdadeiro significado da Páscoa, né? Todo mundo comemora a Páscoa, mas muita gente ainda não sabe o verdadeiro significado, não é verdade? Bom, é que também a Páscoa foi ganhando significados para nós cristãos maiores, ou, digamos assim, outro sentido que tinha a Páscoa dos irmãos judeus, por exemplo, que era a memória da travessia, o êxodo, a posse da terra prometida, a passagem do anjo exterminador para a libertação do povo de Israel. Para nós, supõe a passagem de Cristo da morte para a vida, a vida plena em Deus. Por isso, é o homem novo, o ressuscitado. Para nós, a celebração pascal tem o sentido de encontrarmos com Cristo vivo. Nós não seguimos uma pessoa que ficou numa cova ou num sepulcro, senão aquele que ressuscitou, aquele que é o vivente. Por isso, a Páscoa tem um sentido de vida para nós. Não é só comer um vinho de Páscoa, mas encontrar-se com o Cristo, o homem novo, aquele nosso irmão que nos precede na caminhada para o Pai, para uma vida plena e abundante. D. Roberto, a gente vive hoje em tempos de internet, não é verdade? E muita gente entra na onda da quaresma, vamos falar popularmente, e eles sabem de fato o que é a quaresma? O que é a quaresma de fato? A quaresma é um período de preparação para a Páscoa, e a palavra quaresma significa 40 dias, que vão da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. Esses 40 dias são um momento de reflexão, de repensar a vida cristã, e ao mesmo tempo de praticar as obras da penitência, as obras de misericórdia. Mas o mais importante é voltar para Deus, voltar para Cristo e, digamos assim, poder celebrar a Páscoa que é a inteireza do ser humano, renovada em Cristo. A Páscoa se aproxima na próxima semana, qual a mensagem que o senhor deixa para a gente nesse momento? Olha, nós precisamos muito de renovarmos na Páscoa para, assim, passar ou contagiar a esperança de uma vida plena, abundante, de uma vida mais livre. O Brasil precisa muito de esperança e de viver sem medo, sem temor, porque nós vemos ainda que não saímos da intolerância ou de um jogo de eles contra nós e nós contra eles. Nós precisamos renascer com um povo mais reconciliado, mais unido, que vê o futuro com esperança. Bom demais, galera! O negócio é o seguinte, infelizmente o nosso programa vai chegando ao fim, mas vocês já sabem que a gente continua juntinho através das nossas redes sociais. Um super beijo e até o nosso próximo encontro aqui na telinha da Terceira Via TV. E você, fica comigo, porque eu sou ligadinho em você, hein? Tchau, tchau!